Olha aí meus amigos, mais uma greve aqui em Rondônia aí ó, é em todo lugar, será ou é só na região aqui? É Cacau Manja, Caceteiro, toda empresa. Rondônia inteira. Rondônia inteira. Então pessoal, aí é a ação aí dos produtores né, fazendo aí a greve aí para ver se o laticínio aumenta um pouco o valor porque, como diz o hotel, é um preço abusivo que eles pagam né, e ainda assim derruba o preço lá em baixo, o produtor tem gasto né, com manejo das vacas, gasto com ração, às vezes até algum funcionário que paga também, e aí se vê na situação de ter que jogar o leite porque, como diz o outro, o laticínio paga um preço mísero, vamos dizer assim né, em comparado ao que eles ganham do leite né, eles retiram toda a matéria, tiram todos os derivados do leite, tiram mussarela, tiram manteiga e outras coisas mais né. E aí na matéria-prima, eles querem pagar um preço bem abaixo do que se deve ser pago né. Então essa greve é um problema sério porque atinge muitos pequenos produtores também, tem pessoas que só vivem disso aqui, não tem outra renda também né, e aí o prejuízo também é maior para o maior, porque quanto maior, maior é o prejuízo né. Então o prejuízo ele é geral, ele é tanto para o pequenino como para o grande também né. Então vamos ver o que vai dar nisso aí né, se o laticínio vai se posicionar de uma forma pela greve aí, para ver se vai aumentar o preço do leite né. Precisa aumentar né pessoal, o leite é uma benção de Deus, é uma coisa muito boa aí, então é um alimento muito importante no mundo todo né. Então é isso aí. Olha só pessoal, nós estamos aqui ó, é um tanque de leite, é 500 litros né. 500 litros. 500 litros. 500 litros. 500 litros. 500 litros. E aí, como diz o outro, tá doando né. Se não fosse o povo pegar, ia jogar tudo fora pessoal. Já são né, chega a dar dó. Aí as vezes o produtor para de tirar o leite, vende as vaquinhas né. Não é fácil não viu. Porque tudo tem investimento né. Cadê? Cadê o cavoasco aí. Olha aí meus amigos, ó. Tá vendo aqui ó. Tem um galãozinho de 20 litros, né. Cheio de leite aqui. Aí o pessoal levou mais outros galões lá pra frente lá Mais 15 litros Mais 15 litros, vai dar pra fazer um queijinho, que é bom né Olha aí pessoal, chegamos em casa aqui já Já pegamos o leite lá Esse grandão aqui pessoal Ele tem 20 litros de leite Tá geladinho ainda, que tava no tanque lá né Aqui tem 5 litros Aqui de 2 litros Cada um que dá 10 litros E aqui tem mais 5 litros de 1 litro Então são São 35 litros de leite pessoal, tá vendo Aí a gente trouxe aqui tá Aí dá pra fazer um queijo agora, fazer as coisas aí Bacana né pessoal Bacana sim, entendeu Bom a gente fica feliz porque a gente ganhou Esse leite aqui né Mas O produtor por exemplo Não foi bom porque ele teve um custo Com isso aqui né, teve um gasto né Teve um gasto alto aqui Porque sempre gasta Mas é melhor do que jogar fora né gente Melhor do que jogar fora Quando o camarada tem um porquinho Tem um negocinho assim Só que no caso lá por exemplo São 500 litros de leite Aí você vai ficar segurando 500 litros em gasto Pra manter o tanque ligado né Você gasta também muita energia Então as vezes não é viável também Entendeu? Em muitos lugares os caras jogam fora Vamos supor, quando é distante assim Bom então é isso aí pessoal O pessoal tem um gasto lá né O cara tem um gasto Então tem um lugar mesmo aí Que as vezes é longe Por exemplo Quem tem aí suas fazendas aí Suas terras mais longe um pouco Meio fora de beira de cidade assim Nesse caso não tem como o cara dar Porque ele não vai sair carregando aqui também Nas costas né pessoal Fica difícil né De repente ele joga até fora As vezes o cara joga Joga fora Porque fica revoltado também com a situação né Você vê o leite agora O laticínio pagava 2 reais Agora acho que tá Ele tá menos de 1 real Parece ou tá 1 real Uma coisa assim Quer dizer É muito barato né pessoal Não cobre o custo não Entendeu? Hoje você vai comprar um leite de caixinha aí Por exemplo no mercado aí Você vai pagar 5 reais 6 reais Num litro ali de leite ali Né Ali ele tira todos os derivados do leite Ele tira Tira mussarela Tira manteiga Até o todinho Eles fazem do soro que sobra ali né Não perde nada 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 Né Então assim Mas a pessoa fala Ah mas o laticínio tem gasto Ele gasta com transporte Ele gasta com embalagem Ele gasta que tem Mas Como diz o outro Se eu pagar por exemplo Num litro de leite aí 2 reais Né Acho que tem que ser um pouco mais valorizado né pessoal O produtor tem que ser mais valorizado Então eu sou do lado do produtor Nós devemos aí mesmo aí Isso é ruim na verdade Não é fácil Tipo assim Quando faz greve aí O problema é que daí O laticínio para geral Tem pessoas que querem entregar E não tem como Porque o caminhão não passa Mas tem momento que é obrigado Fazer isso aí pessoal Passar pelo sacrifício Passar pelo deserto Para poder Tentar reverter a situação aí Porque é muito barato O litro de leite né Por esse preço aí Não tem como Entendeu Certo Certo Então vamos aí Unir as forças aí O pessoal está fazendo em prol Para ver se o laticínio se move Vamos ver o que faz Estou entrando aí Parece com a ação Contra o laticínio Para ver se o laticínio paga Um pouco mais também Tem que ver O que faz O que resolve Porque do jeito que está Não tem como ficar Alguém tem que tomar Atitude Tem que partir para cima mesmo Entendeu Porque se você não valorizar Seu produto Quem é que vai valorizar Então nós temos que valorizar Nosso produto Né pessoal Nós temos que valorizar Nosso produto É isso aí então Um abraço aí Fica com Deus aí Logo logo Que tiver informação Nós traz para vocês aí